A CIDADE NO BRASIL 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 Esperança da Luz? Eu possuí mundos inteiros. Você não é digno de me enfrentar. 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 Vem até a mim, guerreiro da Luz. Eu terminarei o que Crota começou. Finalmente, terai minha vingança. Você não é digno de me enfrentar. 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 A Luz do seu viajante não pode te alcançar aqui. Você não é digno de me enfrentar. 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 Tchimba! Mande avel-na! Mastad Luxor! Vamos começar, Luxor! A treva é um presente. Deixe a minha vontade libertar você. A treva é um presente. 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 A treva é um presente.